Oi, amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Dey, este aqui é o Blog by Dey, e sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu vou falar sobre a numeração das agulhas que vêm dos Estados Unidos e região e companhia. Eu já falei disso em outros vídeos aqui no canal, então antes de você ficar com alguma dúvida e falar, mas a minha agulha veio da Europa, mas a minha agulha veio do Oriente Médio, meu Deus, de onde vem? Como posso saber agora o número de minhas agulhas? Oh my God! Temos vídeo aqui no canal, tá bom? Eu já fiz sobre as agulhas que vêm do Oriente, ali, China, Japão, e onde quer que você tenha comprado essas agulhas. Já falei de agulhas que vêm da Europa, Reino Unido, onde você arrumou essas agulhas por ali, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês a tabela mais voltada para os Estados Unidos, porque sim, gente, vou ressaltar mais uma vez. As agulhas variam de numeração dependendo de onde ela vem, do fabricante, do país de origem dessa agulha, porque alguns países, nem todos, utilizam centímetros, polegadas, e aí vem cada país com seu tipo de medida diferente, tá bom? Então eu vou deixar pra vocês, e o meu cachorro está me deixando ansiosa, porque ele está trazendo um monte de coisa no meu pé neste momento. Vou deixar pra vocês lá no blog uma tabela de conversão, pra que você possa imprimir, anotar, faz da forma como você quiser. E eu também estou disponibilizando essa tabela no nosso aplicativo para telefone Android Eu Amo Tricô, disponível na Play Store, baixa lá que é gratuito, e você tem acesso a essas tabelas pra você consultar aonde você estiver no momento que você precisar. Ganhou um par de agulhas, comprou agulhas importadas? Dá uma olhadinha na tabela, é sempre bom, é sempre importante pra você conferir porque o número 6 lá não é o nosso número 6. Número, sei lá, eles têm números que a gente não tem no Brasil. Por exemplo, lá é muito comum tricotar receitas de sapatinho de bebê com a 3.25. 3.25 nem é vendido no Brasil, a gente nem tem, tá galera que assiste o meu canal e mora em outros países. A gente não tem a 3.25, 1.25. As agulhas no Brasil, elas começam a ser vendidas a partir das 3, dos 3 milímetros. Então, lá fora existe 2.5, 2.75 e aqui, não, meu Deus do céu, a gente não tem isso não. A gente começa com a 3, 3.5, 4, 4.5 e diga-se de passagem, a maioria dos jogos de agulha no Brasil vão até a numeração 9 alguns 12. Mais do que isso, também não. E depois de 6 milímetros, você não tem mais .5. Resumindo, no Brasil a gente tem, de maneira bem geral, tá? 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6. Aí vai 7, 8, 9, alguns jogos incluem 10 e 12. Só isso. Maiores você tem que encomendar e procurar um jogo que tenha e menores do que isso, você tem que encomendar ou buscar um jogo de agulhas que tenha isso. Nos Estados Unidos não é bem assim que as coisas funcionam. Eu vou colocar aqui do lado, por exemplo, pra você ver as numerações de agulhas que existem lá, que são maiores do que aqui no Brasil. Então, o jogo inclui agulhas menores pra bebê e inclui também algumas agulhas maiores pra peças de adulto. Hum, olha só que interessante. Essa variação acontece simplesmente porque é assim que as coisas funcionam, tá? No Brasil eu tenho algumas 3.75 que eu não uso nos vídeos do meu canal, porque senão eu sei que muita gente vai reclamar que não tem essas agulhas pra vender. Mas, gente, o meu canal tá aqui há 10 anos, né? O blog, 10 anos... Mentira! Tem 13 anos esse ano. Senhor, estou ficando velha. Mas lá atrás, há 13 anos atrás... Nossa, me senti agora uma senhora. Há 13 anos atrás a gente nem encontrava agulhas circular no Brasil. Todas as que eu tenho vieram de fora, pagando altos impostos aí, esperando 3 a 6 meses pra chegar no Brasil, sim. Então, hoje em dia a gente tem agulha circular. Olha que conquista! Olha que maravilha! Lembra quando eu mostrei as circulares aqui no YouTube e a galera, tipo assim, ca... né? Falou assim, que agulha estranha, tricô não se faz com essas agulhas. Pois é, um dia a gente consegue chegar nas duas pontas, né, Gohan? Bom, gente, então, como falei pra vocês, vou deixar disponível essa tabela pra você imprimir. Imprimir é maravilhoso. Imprimir lá no blog. Se você quiser, tem uma tag lá no blog só sobre tabelas de medidas. E aí você pode pegar essas tabelas e imprimir. Tem tabela de tamanho, tabela pra Go, tabela pra um monte de coisa, tá? É porque vocês não pesquisam, mas tem um monte de conteúdo no blog. Se você não conhece, esse é o endereço do blog. Pra terminar esse vídeo, quero te convidar a fazer parte do meu jardim de novelos maravilhoso, o meu site para os assinantes do meu trabalho. Custa apenas R$ 7,99 e você tem acesso a vídeos, aulas, técnicas, um monte de conteúdo que não está disponível aqui no YouTube. Lá a gente tem um fórum pra discussão e ajuda. A gente tem cursos sendo vendidos na parte de venda da lojinha mesmo do nosso site. Temos o que mais? Temos TJ pra bebê, TJ pra adulto, TJ tricotando juntos. Então, são vídeos carreira por carreira, passo a passo, pra tamanhos diferentes. Enfim, expande aí o que você gosta do meu trabalho lá pro jardim. Vai ser um prazer ter você tricotando com a gente. Vou ficando por aqui. Temos mais sugestões de vídeos pra falar sobre agulhas, se você quiser. Temos também a tabela de conversão pra agulhas britânicas, pra agulhas orientais. E temos outros vídeos pra falar sobre agulhas, marcas diferentes, materiais diferentes. Se joga o canal de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.